Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver como o helicóptero Ingenuity está finalmente ajudando a explorar o planeta Marte. Isso mesmo, depois de ter passado pela prova de tecnologia dele, agora chegou a hora dele ajudar de forma efetiva a exploração do planeta vermelho. E ele está fazendo isso? Nós vamos entender tudo isso, vamos ver aí as novas imagens do 12º voo dele e como tudo isso está mudando a exploração de Marte. Manda vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, amanhã, quarta-feira, estarei lá, 8 horas da noite, no Ciência Sem Fim, junto com o grande Marcos Palhares. Vamos bater um papo muito legal sobre essa nova corrida espacial, a rinha de bilionários, a corrida de bilionários. Vamos ver o que ele acha de tudo isso. E ele vai contar a história dele, que é muito interessante também. É um cara que já voou de MiG-29, já fez várias coisas, já esteve na NASA lá no dia do Curiosity, né? Ele tem umas histórias muito interessantes. Então, nós vamos saber de tudo isso amanhã no Ciência Sem Fim. Então, se inscreve aí no canal para você não perder esse papo, que vai ser muito legal, beleza? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. E é o seguinte, desde que o ser humano começou a explorar Marte com naves espaciais, com espaçonaves, isso aconteceu ali na década de 60, 1965 e tudo mais, desde lá existiu o sonho de um dia que a gente pudesse colocar algum artefato, alguma aeronave voando ali na atmosfera marciana. Óbvio que desde o início todo mundo já sabia que isso não ia ser algo tão fácil assim, porque Marte tem uma atmosfera, é uma atmosfera muito tênue, e essa atmosfera é muito tênue e pode causar sérios problemas para a sustentação de qualquer veículo que queira voar ali na atmosfera marciana. Mas os pesquisadores, os engenheiros, os técnicos nunca desistiram dessa ideia, porque eles sabiam que se você tivesse algo voando na superfície marciana, junto com algo que estivesse andando ali, seja o ser humano no futuro, seja um rover agora, ou seja, até mesmo as sondas espaciais e um helicóptero ou alguma nave voando mais perto, isso seria de grande valia, porque você poderia chegar perto das feições, você poderia identificar ali obstáculos, você poderia traçar caminhos para que tudo isso acontecesse, ou seja, a ajuda que uma aeronave voando na atmosfera marciana dá ao contexto da exploração do planeta vermelho, realmente é algo assim muito interessante. Não foi fácil, mas aí passadas algumas décadas, junto com o Perseverance, ali na barriga do Perseverance, foi para Marte o helicóptero Ingenuity. Nós já fizemos aqui vários e vários vídeos sobre o Ingenuity, que é o helicóptero, então, que no dia 19 de abril de 2021 provou que, sim, era possível voar no planeta vermelho, algo até então inédito, algo até então nunca tentado, e o Ingenuity foi lá e conseguiu voar no dia 19 de abril de 2021, uma data histórica para a exploração espacial, principalmente para a exploração marciana. De lá para cá, o helicóptero já passou por várias etapas ali em todo o seu processo, ele passou primeiro pela etapa que é chamada de prova de tecnologia, ou seja, mostrar que realmente é possível voar no planeta vermelho, e isso ele mostrou, e agora ele está no que a gente chama de prova operacional, mostrando que ele pode auxiliar, que ele pode ajudar. E, finalmente, agora, no 12º voo, ele tem mostrado todo o seu valor, ele está realmente ajudando a missão do rover Perseverance em Marte. Então, isso que é muito interessante. Pela primeira vez, nós temos algo que está voando ali na atmosfera marciana e que está colaborando de forma definitiva para a melhor exploração do planeta vermelho. Lembrando que, com um helicóptero, como eu já falei, você pode identificar possíveis alvos, você pode identificar obstáculos, ou seja, problemas ali no solo marciano para o seu rover não sofrer tanto. Você pode indicar os melhores caminhos, passando por caminhos ótimos para a exploração, o que é muito interessante. Você pode, além disso, estudar previamente os alvos que serão ali no futuro explorados pelo rover ou pelo ser humano. Lembrando que tudo isso está sendo feito para preparar a ida do ser humano para lá. Imagina o astronauta que tenha um companheiro dele, um pequeno helicóptero, um pequeno drone, e esse helicóptero vai na frente, voando, mostrando as coisas como elas são. Seria, sim, realmente sensacional. E o Ingenier agora está provando, então, que isso é possível. Para quem não sabe, então, o Ingenier acabou de completar o seu décimo segundo voo no planeta vermelho. O voo aí, considerado o mais complexo de todos até agora, passou por diferentes feições geológicas, passou ali por diferentes tipos de rocha. O voo, até agora, o de mais longa duração, durou aí nada mais, nada menos que 169.5 segundos, com o rover voando, assim, a 10 metros de altura. E durante esse voo, ele conseguiu registrar 10 imagens coloridas. E são essas as imagens coloridas que a equipe agora está estudando para traçar aí a estratégia exploratória do rover Perseveras. Lembrando que tudo isso está acontecendo na cratera Gezeiro e numa região específica dela, chamada Seita Sul. Para quem não sabe, né? Os técnicos, os engenheiros, eles vão dando nomes para essas regiões. Para o cara não falar assim, ali na direita daquela pedra, ou daquela rocha, melhor dizendo, né? Ali à esquerda daquele pedaço e tal. Eles dão nomes. Não são nomes oficiais. Isso é bom deixar claro. Não são nomes oficiais, mas são nomes que são dados para essas feições, para melhorar, principalmente, a comunicação entre os membros da equipe. Então, 12º voo, o voo mais complexo até agora, o voo de mais longa duração, durando 169,5 segundos, o voo onde foram feitas 10 imagens da região Seita Sul. E o que as imagens do Ingenil ele mostraram? Mostraram que essa é uma região bem complexa, com uma interessante história geológica, com sinais de rochas sedimentares, com afloramentos intrigantes, com depósitos de rocha ali que devem ter ocorrido na presença de água. Além de tudo isso, o helicóptero, o Ingenil, ainda mostrou o caminho seguro para o rover chegar até lá. Então, isso é que é muito interessante, tá? Lembrando que, até então, essa região aí, ela só era estudada, ela só era estudada a da órbita de Marte, pela sonda MRO e pela sua câmera HiRISE, tá? Antes disso, a gente não tinha imagens tão detalhadas. Então, você não sabia que essa poderia ser uma região tão interessante assim. E por que isso é importante? Olha só, o rover vai começar aí, né? Está começando a executar devagar, com calma, a sua primeira missão científica em Marte. Para isso, os técnicos, os engenheiros ali, toda a equipe da missão precisa decidir aonde que ela vai levar o rover para fazer tudo isso. Uma primeira ideia era levar o rover para uma região mais distante, porque eles achavam que seria uma região mais interessante. Mas com as imagens que o Ingeniuri gerou dessa região de Seita Sul, eles viram que essa região também é muito interessante, ela também tem uma história geológica muito legal e decidiram, em vez de fazer o rover andar até mais longe, levar o rover até essa região onde o Ingeniuri explorou, que é uma região mais próxima, e agora eles vão poder, então, levar o rover ali a estudar. Lembrando que tem algumas coisas ali que não aparecem nas imagens e que talvez sejam a parte mais valiosa, cientificamente falando, que são ali camadas sedimentares e tudo mais. Quem sabe, né? Nessas camadas aí, eles já não encontram vestígios de vida antiga em Marte. Pode ser. Então, o rover vai fazer isso. Lembrando que a importância de tudo isso é o Ingeniuri, que ele foi na frente, ele viu, ele fotografou, ele fez imagens e tudo mais, e com essas imagens, a equipe, então, decidiu levar o rover para aquela região. Olha só que coisa interessante. Nós estamos tendo em Marte um helicóptero que está ajudando de forma definitiva a exploração do planeta vermelho. E lembrando também que esse helicóptero, por enquanto, ele não tem nenhum instrumento científico. Ele tem câmeras, simplesmente ele faz imagens. imagina no futuro, quando a gente puder colocar numa aeronave dessa alguma coisa, algum instrumento científico. Ou seja, ele já vai poder ir fazendo na frente pequenas análises, análises científicas prévias daquela região, para depois vir o rover, ou vir um astronauta, ou vir um equipamento mais complexo, e aí fazer a análise de forma mais detalhada. Então, realmente, é impressionante. A exploração do planeta vermelho nunca mais vai ser a mesma desde a aplicação, desde a utilização do Ingeniure. Nunca mais vai ser a mesma, porque nós nunca mais vamos... Agora, se você mandar um rover, simplesmente, todo mundo vai perguntar, caramba, cadê o helicóptero para ajudar nessa missão? Porque está mostrando para todo mundo que você ter um helicóptero ali, você ter uma aeronave que voe na atmosfera marciana, sim, é decisivo para a melhor exploração do planeta vermelho. Então, está aí o Ingeniure, décimo segundo voo, o voo mais complexo, o voo de mais longa duração, fez dez imagens coloridas, e a partir de agora, ele está, sim, ajudando de forma definitiva a exploração do planeta vermelho. Beleza, pessoal? Esse, então, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto